Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um Ouvcast, Ouvido Pergunta, O Especialista Responde, e a nossa convidada especial para esse bate-papo aqui com todos é a doutora Adriana Alvim, e ela que é a presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. Doutora Adriana, é uma satisfação em revê-la e falar com você novamente aqui. Que bom estar aqui novamente, uma alegria para mim e uma honra, doutor José. Obrigado. Doutora Adriana, no episódio anterior, nós falamos de comunicação e convivência ética, é um tema assim, para lá de extenso, para a gente tratar em podcasts, mas daquela nossa conversa surgiram umas sementinhas que, bem plantadas e bem regadas, elas geram grandes árvores. Uma dessas sementinhas que a gente falou era das ferramentas da comunicação, desse mundo midiático que nós vivemos, que hoje mais vale um like do que uma boa formação de caráter. Eu começo perguntando para você o seguinte, bem sabemos que as palavras têm poder, e como é que a gente, num contexto de mundo midiático, mundo de curtidas, como é que a gente apresenta as ferramentas de comunicação para uma sociedade altamente moderna e que se comunica 24 horas por dia, o tempo inteiro? É desafiador, no mínimo desafiador. Essa é a máxima, que inclusive é bíblica, que fala das palavras têm poder, e elas são mesmo. Ou elas constroem, ou elas destroem. E sem dúvida alguma, a comunicação é uma habilidade, ela requer a questão da escuta e da fala. Quando eu me comunico com outra, eu me reconheço como pessoa e me sinto respeitada, acolhida ou não, e vice-versa, acolho, respeito ou excluo. E as ferramentas são extremamente importantes, e quanto mais a gente tiver consciência do uso dessas ferramentas para o bom uso, para a adequação, melhor serão os resultados das nossas conversas, os nossos diálogos, e mais produtivo será essa questão do relacionamento e da construção de uma convivência ética oportuna. Entenda que convivência ética não é uma convivência sem divergências. É bonito falar em concordar e em divergir. Eu penso diferente de outra pessoa, no entanto, nós concordamos e convivemos com isto. Isto é muito maduro e muito necessário nos dias de hoje, com tudo tão dividido. Para falar das ferramentas, doutor Xavier, eu acho importante a gente lembrar de uma primeira que a gente quase sempre esquece, que é o próprio silêncio. O silêncio é bastante poderoso, né? Então, nas técnicas de comunicação, nas técnicas de diálogo e de negociação, muitas vezes a gente fala do silêncio e o silêncio é algo que apavora muitas vezes. Se eu estou falando com você e você silencia, às vezes isso traz uma impressão de não acatar, de não acolher, de não estar até atento. Muitas vezes o silêncio é uma ferramenta, um mecanismo importantíssimo. O primeiro para que se processem as informações, que você tenha um momento de reflexão e que depois disso você possa dar continuidade ao diálogo, né? E sempre lembrando, Adriana, desculpe falar, mas cada pessoa tem uma forma de reagir ao mesmo estímulo. Então, o silêncio também quer dizer um pouco de maturidade para você poder entender exatamente aquilo que você está recebendo de informação e comunicação. Exatamente. Essa parte é fantástica que você disse, porque muitas vezes... Você já conversou, doutor Xavier, com pessoas que às vezes terminam o que você está falando em palavras? Ah, sim. Isso é muito... É uma coisa muito interessante isso. Ela parece que direciona a sua fala. Às vezes você nem iria falar aquilo e ela termina falando o restinho da palavra ou ela te interrompe muitas vezes, né? E isso não dá, não mantém um ritmo que o diálogo precisa e até o pensamento. E o silêncio do outro, que às vezes é tão assustador e a respiração, né? Nas técnicas de programação neurolinguística, a respiração é essencial é exatamente para essa sedimentação do que lhe foi dito, para essa observação, essa reflexão, para dar continuidade ao diálogo. Uma outra coisa que é importante como ferramenta é saber que o diálogo, a comunicação é um jogo. Ou seja, eu converso com você, como a gente está fazendo agora, e você me devolve bolas. Então, não é aquela máquina de soltar várias bolas, é uma conversa de entrega de bola e o outro joga a bola de volta. Então, por exemplo, é muito comum a gente, na nossa comunicação, fazer quatro perguntas ao mesmo tempo. O que você acha disso? Você gostaria de modificar este projeto? Você acha que este projeto vai ser aprovado? Que a gente tem um orçamento para isso? Nós fizemos, em um segundo, quatro perguntas. A pessoa está na primeira pergunta, que era o que você acha sobre isso? Então, é preciso deixar responder, deixar a outra pessoa responder. Interessante que até o próprio WhatsApp criou isso, né? Ele cria a possibilidade de você fazer várias caixinhas de comunicação exatamente para que tenha uma ordenação nisso, que várias perguntas não sejam feitas ao mesmo tempo. Acerca de perguntas também, a gente precisa entender o contexto. Então, por exemplo, quando eu pergunto algo para alguma pessoa na comunicação, eu preciso ter claramente, para mim, o objetivo dessa pergunta. Então, eu estou, de fato, querendo saber o que ela tem para me dizer ou eu estou querendo direcionar o pensamento dela e obter a resposta que me interessa. Então, isso também é alguma coisa que eu preciso ter muito claro que a pergunta, ela precisa ser uma pergunta que deixe a pessoa posicionar-se, e não que direcione a pergunta dela para uma resposta que você já está esperando. O resumo é alguma coisa interessantíssima, importante, porque eu checo com aquela pessoa se eu compreendi o que ela queria me dizer. Então, olha, eu estou entendendo que você me disse isso, isso, isso. Está correto? E aí, também, o que a gente fala aí nas técnicas, na questão do acolhimento, do rapor, do espelhamento, isso são técnicas de programação neurolinguística, e eu gosto muito da questão da prova de escuta. Não é só o fato de escutar, eu estou aqui olhando, o doutor José Xavier está me olhando e não necessariamente ele estaria me escutando, mas ele dá prova de escuta quando, muitas vezes, ele fala, Adriana, então, naquela parte do jogo de bolas, você quis dizer isto, isto, isso. Então, a prova de escuta é que faz o outro que está sendo escutado, está sendo acolhido, sentir-se parte daquele diálogo. E, sem dúvida... O olhar e a linguagem, não é isso que eu estou entendendo? O olhar e a linguagem, sem dúvida, né? O olhar e a linguagem, e depois a gente pode conversar sobre aquele projeto, aquele trabalho do Albert Merihabian, que é um professor iraniano, que fez uma estatística importante aí sobre a comunicação. Mas, essa questão do uso das palavras que o doutor Xavier pontuou no início, são muito valiosas. As palavras, a forma como se fala também é muito importante. Então, existem pessoas que são mais auditivas, são pessoas outras que são mais visuais. Para aquela pessoa mais auditiva, eu falo, escute aqui, venha me contar alguma coisa. Então, aquela pessoa que demonstra ter uma característica mais visual para as coisas, para o aprendizado, para o diálogo. Então, veja, venha comigo, veja aqui. Você concorda com isso? Como você vê isso? Então, até o uso das palavras pode fazer uma diferença muito grande para essas pessoas. A gente sempre fala em comunicação corporativa, doutor Xavier, o interessante, a forma como você dá um spoiler, como você chama a atenção. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que eu gostava muito na universidade, mas ela falou assim, ah, você trabalha com pepinos, abacaxis, e já descascou muito abacaxi, que é o dorio, né? E eu me senti um pouco desrespeitada, porque parecia que eu trabalhava numa horta, não era nem numa ouvidoria. Era pepinos, abacaxis. E, na realidade, o que a gente, às vezes, se eu chego para um gestor e digo, olha, professor fulano, tem aqui uma bomba que vai estourar, eu preciso apresentar uma denúncia, uma reclamação. Então, é muito possível que essa pessoa, como diz o Cláudio Tebas, se feche claramente. O próprio Thomas Brie fala também. Você falando isso, naturalmente, essa pessoa se fecha. No diálogo, é preciso abrir brechas. Você, com uma palavra, ou levanta muros e distancia, ou você abre brechas. Então, é diferente falar, doutor José Xavier, eu preciso falar com o senhor. Tem um assunto aqui que eu preciso muito da sua atenção. Totalmente diferente do que eu usar e falar, olha, estourou uma bomba aqui, doutor Xavier, e eu preciso, vai ter um rolo aqui, você nem imagina a guerra que está armada. Então, esse uso adequado das palavras, de forma mais claras, mais objetivas, mais sintéticas, mais congruentes, faz toda a diferença como ferramenta de diálogo. E aqui, citando, finalmente, o William Murray, que é um grande negociador da escola da Harvard, ele conta, num dos relatos dele, que ele foi convocado para ir a um país da América Central, porque tinha lá um grande conflito. E quando ele chegou nesse local, ele foi colocado em xeque, todo o conhecimento dele, porque o próprio estadista, com o dedo em riste, disse a ele, você está fazendo tal ou tal coisa, o que você veio aqui fazer, você não sabe o que está acontecendo aqui no meu país, eu não sei nem quem te chamou. E ele disse que ele sentiu-se congelado. Imagina, um grande negociador, um professor de negociação, sentiu-se totalmente acometido. E aí, ele fez o que ele sempre fazia com as partes, quando ele negociava. Ele convidava o que chama de ir para o balcão, de ir para a varanda, afastar-se mentalmente daquele conflito, daquele embate, e pensar com ele mesmo, o que eu estou sentindo, o que isso está me causando, qual o impacto disso na minha vida, por que eu estou aqui suando, e nervoso, e tremendo. Porque quando você se afasta dessa questão, e faz essa reflexão, você volta para o diálogo de uma forma diferente. Você se conhece, se tem, diz o quanto isso impacta na tua vida, e continua buscando uma negociação, ou uma... minorar, diminuir o risco, e aquele conflito que te afeta tanto. Nesse caso específico, é a comunicação superando o conflito, e trazendo uma convivência e harmonia. Exatamente, né? É a comunicação como um importante instrumento para conhecer o outro, para se conhecer, ver qual o impacto disso, e começar uma negociação. Uma coisa importante, doutor Xavier, que existe, que a gente fala assim, na questão da razão, e na questão da justificativa. Quando você apresenta uma justificativa, sem antes ter sido pedida ou ouvida pela outra parte, isso não é bem visto. Então, não tem, às vezes, alguma coisa que se fala assim, nossa, eu tinha toda a razão, e eu não consegui vencer aquela discussão, numa hipótese, por exemplo. É exatamente porque a sua razão não é a razão do outro, e muitas vezes, porque esta razão sua não tinha sido pedida, solicitada pelo outro. Então, às vezes, a gente vai falar com alguém e a gente já começa já justificando muitas coisas. Eu não vou lá por isso, 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 eu não quero... Mas não foi perguntado ainda. Então, é aquele jogo, eu falo uma coisa, eu não vou lá. E aí, eu espero a outra pessoa me perguntar, às vezes, ela não quer saber por que eu não vou lá, né? Então, é um jogo de bolas e que eu preciso esperar a outra parte me devolver a bola para continuar esse diálogo. Muito bem. Adriana, a gente precisa encerrar aqui esse nosso ouvcast de hoje. O tempo é o nosso mestre, mas eu queria aqui deixar, mais uma vez, registrado um convite para você retornar aqui e participar conosco. A gente quer voltar a falar sobre a comunicação e os desafios contemporâneos. Eu já estou deixando aqui o tema da nossa próxima conversa. Convite a ser. Então, ok. Bom, pessoal, terminamos por aqui hoje. A gente volta com mais um episódio de Ouvcast, Ouvido Pergunta e o Especialista Responde com a nossa convidada especial, doutora Adriana Alvim, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. Para quem quiser nos ouvir nas diversas plataformas de streaming, nós já estamos no Spotify, no Applecast, no Googlecast, ainda também no canal do YouTube da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Ou seja, vai lá, dá aquela moralzinha para a gente, nos ouçam bastante e divulguem para os amigos. Um grande abraço a todos e voltamos em breve. Tchau, tchau.